Onde queres ir? Onde queres ir? Onde queres ir? Para o lado da sala dele. Mas queres ir por cima? Queres ir por cima? Ok. Onde queres ir? Onde queres ir? Onde queres ir? Onde queres ir? Vamos. Onde queres ir? Onde queres ir? Onde queres ir? Vamos, olha. Entra aí. Tu vens para aqui. Vem para aqui. Embuscada. Isso. A little longer than a few minutes later. Vamos. Vamos, vamos. A esquerda ou a direita? Onde é que ele está? A esquerda ou a direita? Tu, põe-te aqui Ele está à esquerda, no fundo A esquerda ou a esquerda ou a esquerda ou a esquerda? HIT! Ficou-te! Ah, fico! Ficou-te! Mutei-te! Ah, eu tenho que ficar aqui A esquerda ou a esquerda ou a esquerda? Hein? 3 dias depois Muita Ah, está onde lá na porta Ele está na saída do spawn Não sei se que te tira Tens que, tens que aguentar isto? I'm covering Cuidado no túnel Estava I can go I can push Cuidado a direita I can push Morda passarei! Morda passarei! Morda passarei! Obrigado! Morda passarei! Como é que tem? Segura a saída dos pão deles! Segura! Morda passarei! Morda passarei! Morda passarei! 10 20 20 30 40 50 50 Ok! Olha! Tu acessaste! 60 Morda passarei! Yeah! Na final! Vai! Segura isso! Morda passarei! 50 50 50 50 51 40 51 51 58 50 51 51 53 55